e olha eu acho que tá gravando já faz tanto tempo que eu não fazia isso será que tá gravando salve salve meus amigos e minhas amigas sejam o que me digam me digam me digam há quanto tempo vocês não me dizem o que há mais um unboxing delicioso e galera olha faz tanto tempo que estávamos hibernando adormecidos distantes do nosso habitat natural a noite foi longa mas acordamos e estamos de volta então meus amigos e minhas amigas vamos que vamos que não pode parar porque eu já cheguei a milhão eu cheguei no 15 não no 12 porque 12 é pouco porque a gente esperou demais não é verdade galera é tão bom tá aqui de volta nesse cenário maravilhoso nessa mesinha maravilhosa e olha só quem tá aqui olha só quem tá aqui vocês sabem não é verdade eu sou o Matheus Menezes e esse daqui é quem esse aqui é o machado do poder e galera estou de volta peço desculpas por ter ficado no hiato muito grande lá para o final do mês vocês vão saber o verdadeiro motivo de que porque que isso aconteceu foram motivos excelentemente maravilhosos e calma calma sem spoiler vocês sabem como eu gosto de entradas triunfais então meus amigos e minhas amigas estamos aqui de volta em grande e maravilhoso estilo e olha vocês não tem ideia da saudade gigantescamente imensa que eu estava de estar aqui com vocês vocês sabem que eu voltei as ativas do canal depois de um ano e meio parado né voltei fazendo live não voltei fazendo unboxing ainda estava em meio de pandemia ainda estamos infelizmente espero que esteja se cuidando viu álcool em gel e máscara pelo amor de Deus nada de aglomerar viu senão ó machado do poder vai te achar e vai pegar o negócio do teu lado viu que o bebê aqui bem-vindo de volta filhão papai tava com tanta saudade ele guardou muito poder enquanto hibernava parece o gol de zila teve que rolar uma pequena bomba atômica para ele levantar mas meus amigos e minhas amigas cá estamos então você se você beber vá para o lado para o seu camarote cativo ficar aqui bonitinho para não destruir o mundo e nenhuma boxe meus amigos olha só esta coisa linda e gigante e pesado e maravilhosa que está aqui voltamos com as assinaturas de boxe né no momento estamos apenas assinando a winebox né e a clubbox que ainda está em produção já já tá chegando por aí né por enquanto serão somente essas duas caixas coisas que a gente vai estar trazendo para vocês e óbvio que com esta daqui este é o vídeo de unboxing então vão ter outros vídeos de degustação e harmonização mas sim meus amigos é lógico você me conhece então tá na hora de pegar um velho conhecido nosso estilete do poder que tá mais para tétano do poder que tá meio ferrujado tô com medo de me cortar e perder a mão mas vamos que vamos que não pode parar meu filho eu sei que você está afiadíssimo ainda né né dizem que panela velha que faz comida boa o estilete velha que corta bem né então vamos lá né fazer o nosso rolê aqui peraí que o nosso tapetinho tá voando olha aí quase me corta também tem que ter muita calma que o nível de periculosidade dele altíssimo então bebê obrigado por ter feito seu serviço maravilhoso fica aqui ao ladinho e nós meus amigos eu vou falar que tá pesado isso aqui né infelizmente por motivos de coronga não posso fazer cheiro de caixa porque provavelmente talvez venha cheiro de coronga né então a gente só fica com o espírito da caixa acaba logo pandemia ninguém aguenta mais meus amigos tem muita coisa aqui para vocês olha eu vou deixar isso aqui até mas aqui para o ladinho e vamos lá é como é a minha primeira assinatura da Winebox né a primeira assinatura que eu diga primeira box que eu recebo depois que eu assinei diga-se de passagem vem brindes para a primeira box que você assina lembrando que se você quiser assinar Winebox eu vou deixar para vocês aqui na descrição e aqui no vídeo também o meu código do meu voucher para de indicação para vocês usarem ele que vocês vão ganhar um brinde e eu também ganho esse brinde todo mês é um brinde diferente né se eu não me engano nesse é um saca-rula eletrônico então ó já viu só assina vinhos bons preço preço bacana fretinho maravilhoso eu que moro aqui na muralha aqui no norte aqui para cima chegou super de boa chegou frete aéreo lindo entendendo um preço senhor daqueles e usem o código vocês não vão se arrepender ganhar um brindezinho não é melhor coisa do que isso eu também ganho dá um help para nós um saca-rula aí tá bacana né galera então vamos lá então vamos começar por umas coisas coisas enormes que estão aqui porque olha isso aqui galera o que vinha quando eu assim quando eu assinei pela primeira vez né o que estava descrito é que vinham duas taças de acrílico e tipo são big giant taças isso aqui entendeu se eu não me engano é de 700 ml cada taça dessa daqui 750 né então vem duas taças da wine aí vai para lá entendeu aí e é justamente taça para drinks aqui tá vendo olha que animal depois eu vou estar mostrando no destaque para vocês brinde pertinho meu mas olha aí que tem uma maravilha né duas taças aí gg zonas aqui é enorme eu vou deixar até aqui do lado dá até pena de usar né para quebrar isso aqui do jeito que eu sou meio ogro né sabe como é que era o que mais veio aqui galera olha só que veio aqui sem mente obscena viu pelo amor de cristo isso aqui é um kit para coquetel kit coquetel também da wine tem isso aqui é um medidor né tem aqui as medidas aqui ó né e aí nós temos ó pegador para pegar um gelinho uma frutinha alguma coisa uma colherinha de medição tem esse negocinho aqui também tá vendo né colher de papinha de criança o negocinho que mexe o drink tá vendo que você pega e põe dentro do curso deixa aqui assim para ficar mexendo o drink para ficar juntar junto né e pegadorzinho veio dois coisinhas né de drink para você colocar né tá vendo aí e aqui né para mexer com doses e não sei o que mais essas coisas eu não sou mixólogo né nem drinkólogo eu sou bebedólatra o bebedólatra e não sou alcoólatra também não generaliza né então olha que legal ganhamos aqui nós temos esse kitzinho aqui né para drinks e veio junto peraí que tem mais coisa aqui galera tem aí veio a revista né do mesa revista wine Hernandes o crack do São Paulo conta como aprendeu a gostar de vinhos e virou produtor na Itália olha só que legal galera tá aí ó bacana e olha você e seu vinho aqui em qualquer lugar bebe para vinhos transporte três garrafas e vem muita coisa boa aqui dentro né matérias entrevistas dicas entendeu de harmonização e claro também né vem sobre os vinhos que vem na box né os vinhos que foram selecionados e tudo bonitinho né tudo legalzinho aqui a descrição dicas de harmonização etc e tá sempre bom a leitura sempre indico quando vem essas revistas que você sempre leia porque é muito bom e vale muito a pena né galera deixar aqui a revista aqui do lado já tá que ele está assim é nova aqui a revista e vou ato e mais um negócio aqui opa e para tudo cheguei sua assinatura ainda mais do seu jeito e olha vem olha aqui vem vai bem com macarrão ao molho parisiense o inbox do seu jeito branco leve descubro que nossa somalia código QR code olha tintos intensos aí vem todo um um diagrama aqui sobre os vinhos que vieram né sobre dicas também e receitas aqui também né de pratos e tal bem legal também mais uma dica e vamos as cerejas finalmente do bolo galera olha só o que que temos aqui então a seleção que eu fiz eu fiz a wine box do seu jeito que você pega e responde um pequeno quiz para eles lá para um chatzinho eles vão perguntando coisas que tipo de queijo você gosta que dão algumas opções que tipo de comida você prefere sushi prefere churrasco e aí eles montam uma pequena seleção para você se você tá de acordo você fecha nessa seleção e eu estive de acordo com a minha que foi uma seleção eu escolhi a wine box do meu jeito para quatro garrafas então que veio aqui para a gente né como eu disse vieram dois tintos e dos rosês nessa seleção porque foi tintos intensos dois vão ser tintos intensos e dois vão ser da categoria versáteis aí que pode ser branco ou rosê e dessa vez vieram dois rosês então vamos lá galera olha só o primeiro que nós temos aqui nós temos um Pueblo Sol um Tanate rosê que é um vinho uruguaio 2020 né ele tem aí cadê 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 12% de graduação alcoólica eu vou estar mostrando no detalhe também para vocês ele olha que coisa bonita lindão mas vai ficar aqui do lado o outro que nós temos aqui também é um Pueblo Sol nessa que é Cabernet salvinhão Pueblo Sol é como eu já disse uma vinícola uruguaia né e olha aí esse aqui é 13% de produção alcoólica tá tudo no detalhe bonitinho para vocês aí beleza galera lindo nossos dois primeiros vinhos da box o segundo que nós terceiro quer dizer que nós temos na verdade o segundo rosê agora é um Wild Stone nevado rosê também 2020 Vale Central vinho chileno agora temos um chileno aqui na lista e ele é um vinho premiado aqui pegou 89 pontos no descorchados aqui e tem outros prêmios aqui atrás também registrados aqui em cima muito bacana gostei bastante até agora da seleção que mandaram nem provei tá vendo mas já nem apresentação tá excelente e o outro também é um Wild Stone né Vale Nevado né chileno esse aqui é um Red Blend né e esse aqui é 88 pontos aí no descorchados também né ele é um tinto meio seco meio seco também além do descorchados ele também tem outras premiações aqui atrás também muito bom e essa aqui né foi a seleção desta Wine Box deste mês e até aqui dentro da caixa não temos mais nada aqui deixa aqui pro ladinho né Ah temos esse papelzinho que eu tirei aqui também veio junto ali aqui é turbina e sua Wine e vem um corta-gotas aqui esse adesivinho aqui você enrosca ele assim e eu sou de humanas meus trabalhos manuais são horríveis pera aí vai bater o chico aqui ó aí você enrola ele assim e coloca dentro da garrafa lava né primeiro óbvio e coloca assim que ele vai ajudar a cortar a gota quando você for servir né ele é do materialzinho aí o plástico Zinho então é simples assim então meus amigos essa aí foi a nossa seleção desta Wine Box aí monte do seu jeito deste deste nosso primeiro vídeo de retorno aí né então temos aí dois rosês dois tintos Uruguai e Chile para a gente ter aquele trabalhão né meus amigos de fazer aquela degustação aquela harmonização essa é a parte que é mais maravilhosa eu não vou nem dizer chato porque não tem como né galera Ah eu tava com saudade disso e tava com uma saudade mais ainda de vocês meus amigos então ó eu espero que tenham gostado de mais este vídeo deste vídeo de retorno porque olha eu não poderia estar mais emocionado e mais feliz de estar aqui de volta com vocês foi tanto tempo longe né mas eu voltei e agora não vou mais embora então meus amigos se gostaram demais este vídeo não se esqueçam de que de que de que de que de deixar aquele like delicioso de se inscrever no canal de me seguir no Instagram de compartilhar com os meus amigos não custa nada ajuda a gente vai lá não vai cair teu dedo velho talvez que mais fácil cair o meu no tétano do estilete mas eu não me cortei pelo menos dessa vez então vamos que vamos que não pode parar meus amigos e minhas amigas esperam estejam todos maravilhosamente bem não se esqueçam de se cuidar a gente tá passando por uma pandemia então ó dois olhos abertos em vocês aí eu e o machado cuidado cuidado meu povo cuidado que eu quero ver vocês por muito tempo aqui beleza então eu vou preparar tudo que tem direito deixar tudo que tem na temperatura ideal pensar em umas receitas maravilhosas para gente harmonizar essas belezinhas tranquilo então até o próximo vídeo tchau